Não vai durar não Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Você é a montareia pra esticar meu fim Ele não faz questão Te pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê um carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca Vai, troca Troca, troca E vem pra minha 전mangora, rosca e vem pra minha ם pra minha Amor que quer see I am a minha 곡 terus Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Sobre-se doer É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Recém-largado é assim Perfil atualizado Perfil atualizado Legenda de salmo Lá que começa a sair É só cena de álcool Estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás de histórias Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás de histórias Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás de histórias Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás de histórias Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar A hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar Ele vai te avisar A hora certa de você voltar Pra mim Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia Acabei de esquecer Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá no olhando o volante Chorando bastante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Troca um cara Troca um beijo Troca de vida e vem pra minha Troca, 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 troca Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, você é a montareia pra esticar meu sim Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai e troca, troca, vai e troca Troca, troca e vem pra minha vida Troca o cara, troca o beijo, troca o beijo, troca o beijo, troca a esqueça Tuba o beijo, troca o beijo, troca o beijo, troca o beijo, tentar de vida só Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituei, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de roda, não vacilar Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituei, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade, louca de saudade, louca de saudade Vai poder trocar de coração Obrigado, senhor Obrigado, senhor Tô sentindo seu corpo se distanciando, seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas, e ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar, o meu número nunca mudou Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar, não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar, o meu número nunca mudou Se a casa ele te machucar, o meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Pra se falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Recém-larcado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Estado superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão Te pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não dê um carinho Troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta Nada em troca 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 Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, você é a montareia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não dê o carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai troca, troca, vai troca Troca, troca e vem pra minha vida Troca Se uma canção me lembrar, troca o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troca e de marca, não use mais Já quem me trocou por um outro alguém Sobre-se doer, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troca e de roda Não vacilar Se um filme me recordar, troca o canal É só desligar É só desligar Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Obrigado 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 Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Jorge Mateus O milagre Sucesso de rola Obrigado, cara Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume É as velas da mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei Deu tudo errado Tô apaixonado Por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De louco Recém-larcado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool Estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem Alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes O que é isso Localização de balotado Ensino ações que tem Alguém do lado Posta voltando Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Quero mostrar que esqueceu Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não dê o carinho Troca 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 reducing Troca 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 r caneta Troca 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 Vai troca, vai troca, troca, troca Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, o céu montareia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada, troca, troca Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha Vai troca, troca, vai troca Troca, troca E vem pra minha vida Troca, troca o beijo Troca o beijo Se uma canção me lembrar Troca, troca o beijo Troca o beijo Não ouça mais Se um perfume me recordar Troca de marca Troca o beijo Não use mais Já quem me trocou Por um outro alguém Sobre esse doer É o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de roda, não vacilar Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade, louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Eu quero ver então se vai poder trocar de coração Eu quero ver então se vai poder trocar de saudade, louca 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 de saud Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando no passado o portão Não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de novo De novo Machucado por outros amores O meu número nunca mudou Coração calejado por outros amores Faz falar difícil fazer Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Se eu vejo Se eu vejo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de povo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume E as velas da mesa Do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Seu beijo é coisa de louco Se inscreva. 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 Se inscreva.